O meu sonho é uma Ferrari, raridade Mas eu sei que tudo é só uma fase Meu sonho é você sem roupa, na hidromassagem A sua beleza e sua peculiaridade O meu sonho é uma Bugatti, exclusividade Acelerando, dando já pra falsidade Carimbando o passaporte, diversidade Só quero que for meu pela prosperidade Pé descalço no asfalto quente O tempo que era pouco, nós passou faz pouco tempo É mais do que fazer chover dinheiro É mais do que aproveitar o momento É mais do que ser alvo da inveja Seguimos na doutrina que sabemos Lembrando sempre de onde viemos A humildade faz ser grande Por isso nós é imenso Pode ir na dor de gabana Pode fumar mar e ruana Baby linda, eu sei que você ama Um gostinho dessa vida insana Hoje eu tô longe de casa Mas segundo eu volto com a grana Pra te dar o amor que eu não tive Pra te dar um pouco de esperança Na boca do povo nós tá Mas também tô nas mãos de Deus Vem ser donato, mãe, pai Desde o dia em que o teu filho nasceu Vejo as horas no Rolex, meu tempo tá caro De Versace ou de Air Max, né, tá tão caro Aprendi a levantar de cada fracasso O medo é só uma ilusão, por isso eu não paro Pode ir na dor de cabana Pode fumar mar e ruana Baby linda, eu sei que você ama Um gostinho dessa vida insana Hoje eu tô longe de casa Mas segundo eu volto com a grana Pra te dar o amor que eu não tive Pra te dar um pouco de esperança Meu sonho é uma Ferrari, raridade Mas eu sei que tudo é só uma fase Meu sonho é você sem roupa, na hidromassagem Sua beleza e sua peculiaridade Meu sonho é uma Bugatti, exclusividade Acelerando, dando tchau pra falsidade Carimbando o passaporte, diversidade Só quero que for meu pela prosperidade Pé descalço no asfalto quente O tempo que era pouco, não passou faz pouco tempo É mais do que fazer chover dinheiro É mais do que aproveitar o momento É mais do que ser alvo da energia